Nós vamos precisar de dois ovos, uma xícara de açúcar, aí aqui nós vamos misturar até dissolver todo esse açúcar. Vamos mexer bem. Eu aqui estou fazendo na mão, mas você pode usar a batedeira. Já bati o ovo com açúcar, ficou bem assim, bate bem até virar esse creminho. Agora aqui a gente vai acrescentar 150 ml de óleo. Vamos misturar um pouquinho. Vou mexer só para incorporar esse óleo aqui na nossa massa. Já misturei bem. Olha como ficou. Agora nós vamos acrescentar 250 ml de suco de laranja. A mistura aqui é bem rapidinha. Vamos acrescentar a farinha de trigo. É duas xícaras de farinha de trigo, mas nós vamos colocando aos poucos. Eu vou colocar a minha peneirada, porque eu acho que o bolo fica mais levinho. Então, olha, eu coloco um pouquinho. Agora eu vou mexer. Vou incorporar toda essa farinha de trigo que eu joguei aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Eu vou colocar em três vezes. Dividir duas xícaras em três vezes, ó. Que a massa fica mais levinha e fica mais fácil para dissolver o trigo. Agora que a gente colocou toda a farinha de trigo, a gente vai mexer essa massa por aproximadamente uns três minutos. De três a cinco. Quando você ver que a massa está bem lisinha, homogênea, está no ponto. Ó, já bati bem a minha massa. Ela está bem homogênea, bem lisinha. Agora aqui eu vou acrescentar o fermento. Acrescentar uma colher de fermento. Continue no vídeo, assistam até o final. Aqui no finalzinho eu vou deixar uma diquinha para esse bolo ficar ainda mais saboroso. Ó, com a colherzinha. Agora aqui a gente vai dar uma leve mexidinha. Só para misturar esse bem de levinho. A gente não bate mais nesse momento. Agora aqui a gente reserva. Aqui eu já untei a minha forma. Eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Aí agora eu vou despejar a minha massa. Essa minha forma, ela é pequena. Já coloquei minha massa na minha forma untada. Agora eu vou levar para o forno de 180 a 200 graus por aproximadamente 40 minutos. Ou até ele ficar bem sequinho. Agora aqui nessa panela eu vou colocar duas colheres de açúcar. Duas colheres de sopa rasa de açúcar. E vou colocar uma xícara de suco de laranja. Esse aqui é o preparo do suco de laranja tangue que a gente fez para fazer o bolo. Aí nós vamos mexer. Eu soube bem o açúcar. Ó, aqui minha calda já ficou um minutinho. Ela deu uma leve engrossadinha. Mas ela tem que ficar assim, ó. Mais líquida do que grossa, tá? Aí aqui para mim já deu. Vou desligar. Aí agora aqui com o bolo já assado. Ele ainda está quente esse bolo. Eu vou fazer vários furinhos nele. Você pode usar um palito, um garco. O que você preferir. Aqui eu estou usando uma faquinha. Vou fazer vários furinhos. Para a nossa calda entrar bem, para ficar bem gostoso. Aí agora que eu já fiz os furinhos, eu vou despejar a nossa calda ainda quente, tá, gente? Tem que ser quente. Eu jogo por todo o bolo, ó. Vai ficar bem. Pode jogar tudo. Não precisa se preocupar. Agora que nós jogamos a calda, a gente vai aguardar um pouquinho até esse bolo esfriar. A gente vai cortar. Olha como está macio. Olha como desliza. Gente, esse bolo é muito fofinho. Olha isso. Bem molhadinho. Muito fofinho. Muito obrigada por assistirem até o final.